O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Oi, meus amores. Hoje vamos fazer um porta-fósforo. Nós vamos usar o CD e a caixa de leite. E o nosso círculo para nós colocarmos o CD é de 22 centímetros. Vou centralizar aqui o CD e vou colar. Eu gosto de colar o CD para ele ficar bem fixo no tecido. É só alinhavar toda a volta. Eu convido você a se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês de artesanato. Deixe seu comentário para eu saber de que cidade você está vendo esse vídeo. Deixe seu gostei, seu like, para estar ajudando o YouTube a recomendar o meu vídeo para outras pessoas também que gostam de artesanato. Compartilhe com seus amigos que gostam de artesanato, que fazem para vender, para ter uma renda extra. E assista os anúncios para me ajudar a receber o meu pagamento do YouTube, sempre trazendo novidades de artesanato para você fazer e vender. E eu convido vocês também com muito carinho, gente, aí no canal das minhas amigas, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vai lá conhecer, gente, o trabalho delas, que são maravilhosos. Cada trabalho lindo que elas fazem, várias ideias maravilhosas para você fazer também e vender. Vou passar a cola aqui por dentro também. Vou colocar aqui, ó, um pedacinho da fita, onde nós vamos pendurar. Peguei a medida do tecido aqui, uma tira de 90 centímetros de comprimento e de largura 7 centímetros. Eu emendei aqui porque eu não tinha a tira inteira, mas se você tiver, você pode fazer com ela inteira. Você pode fazer ela maior também, para ficar bem mais franzida. Vou dobrar aqui essa ponta para dentro e vou dobrar essa tira ao meio e vamos alinhavar. E no final, nós vamos fazer assim como nós fizemos aqui no começo. Aí, no final aqui, vamos dobrar também para dentro, assim como nós fizemos no início. Só para embutir aqui essa parte do corte do tecido. E vamos terminar de alinhavar. Agora, é só medir aqui em volta do CD. A parte do alinhavo tem que ficar para dentro do CD. Medir aqui. Agora, eu vou fazer o arremate. Vamos arrumar aqui esse franzido. Vamos colar aqui, ó, em toda a volta do CD, esse franzido, com alinhavo para a parte de dentro do CD. Vou usar esse bordadinho aqui, acho que o nome é Passa Manaria. O nome, eu vou estar passando toda a volta aqui. A medida da minha caixa de leite é de 7,5 cm. Eu vou encapar ela com esse tecido também. A medida do meu tecido é de 32 por 21. Eu cortei maior porque eu vou embutir para dentro aqui esse tecido. Vou fazer uma bainha aqui desse lado. Você pode estar fazendo essa bainha antes. Vou passar cola... Nas laterais aqui, ó, do fundo. Só nas laterais. E vou embutir esse tecido aqui para dentro. Medir aqui o fundo da nossa caixinha e cortar um pedaço, um quadrado de 7 por 7. E vou encapar também com tecido. Vou passar cola aqui no fundo, em todo o fundo agora da caixa. Franzi aqui, ó, a tirinha de tecido. E vou colar aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo. Se vocês quiserem mais franzida, é só cortar maior, tá? Já vou passar a medida aqui para vocês. A medida da minha tira aqui, que eu cortei, foi de 47 cm por 6. Vou dobrar a pontinha aqui para dentro e vou dobrar ao meio, assim como eu fiz essa do CD. Franzi e fiz a medida aqui dos três lados da nossa caixa. Arrumei o franzido e é só colar aqui. Agora eu vou passar esse bordadinho aqui também, essa fitinha bordada. Vou colocar um pouquinho aqui para trás dessa pontinha aqui. Na parte de baixo eu vou fazer da mesma forma. Na direção do acabamento aqui do franzido do CD, eu vou estar colando a nossa caixinha. Olha aqui onde está a fitinha de colocar na parede para ficar certinho aqui a nossa caixa. Vou colocar aqui três florzinhas de EVA. E ficou finalizado o nosso porta-fósforo. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau! Tchau!